Estamos aqui, puçando a Pro. Como é que se faz alguma coisa aqui? Tava rodando jet de pendrive. O Kionma não queria parar de jogar. Aí eu resolvi tirar o pendrive no meio do jogo. E a gente descobriu que a Pro é muito ridícula. Olha só o que ele faz. Ó, tá vendo onde ela tá? Grate, cara. Deu great. Você não aperteu, mas botou o cara. Não. Mentira. Agora, se eu apertar pra cima, peguei uma de baixo. Só com o meio? Não, só com pra cima. Olha só que estranho. Dei pra aí, ó. Vou pegar de cima. Peguei. Vou tentar pegar de baixo. Ainda não dá. Um pouquinho mais pra baixo dá. Agora... Vou pegar aqui, ó. Apertei em meio. Vou apertar pra cima. Apertei pra cima. Great. Ah, jogando dois tempos. Sim. Dois tempos quase tudo. É que como tá tudo parado, como não tá correndo, é como se tivesse apertado no mesmo tempo. É verdade. Se eu tivesse feito um triplo ali, eu ia ter pego... Não sei em qual time isso aqui. E agora? Qual que é essa aí? Não pega, não. Já deu blizz, né? Mas tá no tempo do badge. Tá no triplo. Deve tá no tempo do badge. Tá no triplo. Deu? Pegou? As duas? Pegou tudo, olha só. E grade, né? E deu leite total aí. Tá bom. É esse aí. É... Só volta na verdade. Tá, sobe. Tem step. Voltei pra lá. Tá, tchau pra você.